Terminei de assistir a todos os episódios de Narcos, a nova série da Netflix que conta a história do narco-traficante colombiano Pablo Emílio Escobar Gaviria. Narcos segue dois caminhos, a história do Pablo Escobar e a história do agente americano encarregado de prender Pablo Escobar. Durante a série a gente descobre o quão terrível eram os anos 80 na Colômbia. O Pablo Escobar surgiu do nada e se transformou em uma das pessoas mais poderosas e ricas do mundo, sem limites, e aí ele constrói um gigantesco império de drogas. Pessoas eram sequestradas e mortas, políticos ameaçados, era quase uma guerra civil entre a polícia e os traficantes. Em determinado momento da história o Escobar tentou legalizar o seu império, mas como ele não conseguiu ele passou a agir como um terrorista. Os dez episódios de Narcos mantém sempre o mesmo ritmo, a mesma pegada, varia pouco entre um episódio e outro, a ponto de que em alguns momentos a gente acha que está vendo o mesmo episódio, mas o ritmo não é ruim. Narcos é uma série lenta, que demora pra engatar a segunda, que demora ainda mais pra engatar a terceira, mas isso não é ruim, até que é bom, porque Narcos não atropela nada, tem um ritmo próprio, levado pela narrativa do agente Murphy, que é pausada, controlada, que aponta detalhes. A narrativa é tão minuciosa que em alguns momentos parece que o policial está explicando a mesma coisa. Durante a série o Wagner Moura cresce demais do papel de Pablo Escobar, você vê o personagem saindo de dentro dele, ele consegue transmitir uma intimidade, a perda do controle da realidade do personagem, é muito foda. Os policiais estão bem, tanto o Boyd Holbrooke quanto o Pedro Pascal, mas eles ficam menores perto do Wagner Moura. Um dos grandes pecados da série foi não explorar mais o personagem do Coronel Carrilho, um personagem colombiano durão motherfucker, incorruptível, foda pra caralho. Sozinho ele era mais interessante que todos os outros agentes juntos, quase um Capitão Nascimento. Espero que ele ganhe tamanho na segunda temporada. A série tem uma produção foda, a fotografia do Lula Cavallo é coisa de cinema, a ambientação dos anos 80 é perfeita, não é caricata, parece mesmo os anos 80. O único problema é que eles poderiam ter arranjado uma barriga falsa mais convincente pro Wagner Moura. O lance de Narco, ter duas histórias separadas, uma contada em inglês e outra em espanhol, entrega dois níveis diferentes dentro da série. Enquanto o lado do agente americano é meio marromeno, com muita narrativa, pela necessidade de explicar história, aquela coisa pra gente entender o que tá acontecendo, o lado colombiano da história é porra louca, é ótimo. O desenvolvimento do Pablo Escobar é monstruoso, e é sangue, é tiro. É legal. O lado colombiano é muito mais legal que o lado americano. E em alguns momentos o Pablo Escobar se transforma em um dos maiores vilões de séries deste ano. Qual o melhor vilão de série que você viu em 2015? Deixe a sua opinião nos comentários e saiba que muito em breve o Nerd Rabugento vai vender camisetas próprias. Essa foi uma camiseta que eu fiz, feita por mim, não comprei pronta, mandei fazer tudo bonitinho, vou fazer umas camisetas, umas estampas, essas coisas, e eu preciso saber se vocês estão realmente interessados em comprar camisetas do Nerd Rabugento. Então deixa aqui nos comentários, primeiro responde a pergunta e depois diz se você quer uma camiseta do Nerd Rabugento. Aí vou fazer um vídeo especial explicando como isso vai funcionar. E vocês sabem que toda quinta-feira, às nove horas da noite, eu faço uma transmissão ao vivo pra interagir com os fãs do Nerd Rabugento. Só que por motivos técnicos esse ao vivo não vai ser mais transmitido aqui no canal do Nerd Rabugento e vai passar agora no canal Mundo Rabugento. Você clica aqui e se inscreve no canal do Mundo Rabugento que lá vai ter o ao vivo, podcast e muito mais. O canal do Nerd Rabugento continua igual, só o ao vivo que vai trocar de canal. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Então aproveite e assista os outros vídeos do canal.